Olha, o mosaico, o mosaico social, no Conselho de Santa Maria da Seira, não é mais do que o grande encontro de toda uma dinâmica social, de várias entidades, quer no campo social, quer em termos da saúde, na cultura, do emprego, do Conselho e de toda a sua comunidade, que se organiza para fazer face, portanto, de todos aqueles que são os grandes problemas e as respostas necessárias nas diversas áreas. Quer na infância, quer na juventude, quer na área da deficiência, quer no emprego, quer também na área da economia, a criação, portanto, de negócio, quer dos projetos que a própria autarquia local também desenvolve nas diversas áreas, quer a nível dos idosos, quer também na vida social. Portanto, de facto, este segundo mosaico tem uma particularidade. Porquê? Porque quis, no fundo, fazer com que as pessoas se encontrassem e também refletissem que cada vez temos de saber mais e melhor, temos de qualificar as nossas respostas, temos de inová-las e temos, fundamentalmente, desafiar e abrir caminhos novos e partilhar também experiências com aqueles que já sabem mais do que nós e que trabalham muito melhor, muitas vezes, do que nós. Portanto, e esse é um dos grandes objetivos deste segundo mosaico. E isto é um coração social sempre a bater permanentemente aqui no Conselho de Santa Maria da Feira, que nós queremos que esteja sempre com muita saúde e que responda, efetivamente, àquilo que é as necessidades, mas também que promova, também, potencialidades e oportunidades e dinamismos e desafios para todos aqueles que trabalham nesta área do desenvolvimento local e, neste caso, desenvolvimento social. E o que é que acontece durante o mosaico? Ah, bem, acontecem-se muitas coisas durante o mosaico. Quer dizer, nós temos a mostra de toda esta dinâmica social, das diversas entidades sociais do Conselho, como também temos um seminário que tem uma temática que é desafiar, empreender e inovar, que tem muito a ver com estas áreas que eu disse, portanto é preciso refletir, é preciso pensar, qualificar as respostas no caminho da melhoria daquilo que é feito e, ao mesmo tempo, também empreender em novas áreas que são necessárias no Conselho. Também temos um assinalar, quer dos 10 anos da rede social, do trabalho da rede social no Conselho e também de um programa de intervenção junto da população sénior, que se chama As Raízes do Afeto, que temos várias entidades que estão ocupadas de trabalho conosco, de 49, que diariamente envolvemos quase 1.600 a 1.800 sénior do Conselho, nas diversas áreas do desporto, animação, lazer, uma série de programas nesta área da população sénior. E também temos uma característica muito interessante, que é a mostra dos produtos locais, onde nós estamos aqui, neste momento, que tem a ver com as iniciativas muito ligadas também ao mundo rural e também aos saberes tradicionais daqui do Conselho de Departamento da Feira. E também como é importante com estas iniciativas, também se cria valor acrescentado, emprego, e que muitas das vezes, portanto, que é necessário nós estimularmos e motivarmos e abrirmos este mundo rural que tem um potencial enorme e tem uma capacidade enorme e que está muitas das vezes esquecido e quase abandonado e que acham que não é por aí que poderá ser o caminho para o desenvolvimento local, mas aqui no Conselho de Santa Maria da Feira nós queremos demonstrar que o é e que é possível. E depois temos as conversas, portanto, enfim, que hoje tivemos agora aqui, a economia criativa, que no fundo é preciso também sermos muito inovadores, criativos e ter ideias e pensar como é que nós podemos levar essas ideias à frente, de que forma, e demonstrar também a estes novos agentes, digamos, de desenvolvimento, de que há um mundo grande nesta área de desenvolvimento local por explorar e que não temos que desanimar, não podemos deixar de acreditar que as dificuldades que vão surgindo, que nos vão muitas das vezes, tirando esta força, esta vontade de melhorar a comunidade onde nós estamos, nós não podemos achar que isso aconteça porque é preciso acreditar e nós acreditamos. Aqui no Conselho de Santa Maria da Feira temos muita gente que acredita. Aqui no Conselho de Santa Maria da Feira tem muita gente que acredita.